Oi turma, sou Tânia Paredes, sua professora de matemática e hoje, na aula do sexto ano, vamos dar continuidade aos problemas com os números racionais. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que a gente está ao vivo na TV Nova e, além disso, estamos ao vivo no chat. Do quê? Do Educa Recife, o aplicativo que os meninos vão colocar nesta última aula do ano, aqui, para quem ainda não pegou, vai lá e baixa o aplicativo. Para quê? Porque através do teu celular ou do teu tablet, que a prefeitura te entregou, você pode participar da aula, perguntar, questionar, dar opinião, o que você quiser. E olha que maravilha, você vai participar da aula e vai conversar com quem? Com o professor show de matemática. Professor Ricardinho! Olha aí, sexto ano lindo, maravilhoso, estamos aqui em mais um dia de aula, um dia especial, um dia que você está aí revendo os conteúdos da matemática do sexto ano, né? Números racionais. Então, aproveita muito hoje para poder recapitular todo esse conteúdo, ó, porque o ano está acabando e vocês precisam aí estar bem assimilando esse conteúdo para o ano que vem, no sétimo ano, vocês estão, ó, fera! Não é isso, professora? Exatamente! Além disso, eu tenho que agradecer muito a equipe de Libras, porque eu estou aprendendo alguns sinais, eu estou como vocês, eu sou aluna delas, né? Elas de vez em quando me ensinam, eu vou devagarzinho no meu ritmo, lembrando que cada um tem seu ritmo. Para que a equipe de Libras dá maior acessibilidade a essa aula? Bem, não se esqueça de se inscrever no YouTube, por quê? No YouTube você tem todas as aulas do EMAD, a escola digital, a escola municipal para aulas digitais, certo? Todas as aulas, você pode acessar qualquer uma de qualquer ano, tudo bem? Então, vamos começar recapitulando. A gente vai recapitular o quê? Primeiro, vamos dar aquele recorte mostrando que a matemática não é caixinhas separadas, a matemática está tudo conectado e eu fiz apenas um recorte, lembrando que é muito mais, as ligações são muito maiores do que está aqui, que os meninos vão dar um zoom para vocês dar uma lida com maior facilidade. Racionais ou números racionais? Olha, tem a ver com porcentagem, tem a ver com equivalência, tem a ver com divisão, tem a ver com fração, tem a ver com proporção, com números decimais, números mistos. Tem outras coisas? Claro que sim! Racionais é o número que ele foi inventado, para quê? Para medir, porque antes a gente só tinha os números naturais e a gente usava para contar e de repente quando você vai medir, nem sempre vai dar um tamanho exato. A gente falou aqui quando a gente trabalhou com a questão das medidas, né? Por exemplo, qual minha altura? Ora, se só existisse um, dois, três, quatro, todo mundo praticamente ia ter a mesma altura. Ou você ia dizer que era todo mundo um ou todo mundo dois e na verdade isso não existe, né? Então você tem, se eu não diminuir, porque a gente diminui com a idade, se eu não diminuir, eu tenho um metro e cinquenta e nove e vai ter gente com vários tamanhos, até gente com mais de dois metros, né? Eu vi uma reportagem que o homem mais alto do Brasil tem dois metros e trinta e sete. Um bocado, hein, gente? Bom, mas bora voltar aqui para a nossa aula e a gente vai começar revendo uns slides que a gente trabalhou as frações equivalentes, porque fração é uma maneira diferente, ou melhor, é uma das maneiras de representar os números racionais. Por favor, dá um zoom para que os alunos percebam, né? O que eu estou dizendo? Quem é meu todo? É meu um, está ali em cima, está vendo ali de laranjinha? Bom, o que é um meio ou a metade? Eu pegar meu um, eu vou e divido em quantos? Em dois. Tanto é que o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, está me indicando em quantas partes o meu inteiro foi dividido. E aquela parte, esta partezinha aqui, é apenas um de uma divisão de dois. O que acontece mais? Vou dividir em quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Este daqui é meu um quarto, um pedacinho de quatro. Se eu pegar esses dois, vai ser dois pedacinhos de quatro. Então, dois quartos. Ora, dá outro zoom para eles verem que, o que eu estou vendo? É o mesmo tamanho, ó. Dois quartos, quatro oitavos, um meio. É tudo, é tudo, essa é a metade. Então, são frações equivalentes, ou seja, maneiras diferentes de escrever um número, frações que representam o mesmo número, certo? Um meio. Bom, visto isso, eu trago frações decimais e equivalências. Ora, a metade, se eu dividir, vai ter 0,5. Vai ser 0,5. A gente tem vídeo fazendo passo a passo do algoritmo da divisão. Mas, se você só quiser entender, sem precisar fazer o cálculo, lembrem dinheiro. Eu tenho certeza que com dinheiro vocês não erram. Professor Ricardinho, com um real, para eu dividir para dois, o que é que você faz? Eu acho que eu pego 50 centavos para cada um, menina. Fica massa. Exatamente isso. Olha, então, a metade é 0,5 ou 0,50. A gente já viu ontem que nosso sistema posicional, a posição do número é que vale. A primeira casa é décimo. Se eu preencho aqui com 0, aí eu vou ver, vou ler 50 centavos, por quê? Porque a minha leitura faz referência à última casa preenchida, tá? Mas, olha só, se eu dividir o meu inteiro, importante, o inteiro tem que ser do mesmo tamanho, tá? Não vale, por exemplo, se eu tenho uma pizza pequenininha e tenho uma pizza grande. Se eu vou dividir em quatro pedaços, qual é o quarto de pizza que o senhor quer, professor Ricardinho? Ah, falou na parte que eu gosto. Olha a pizza aí. Se eu pegar uma pizza completa e dividir em quatro partes iguais, Hum, um dividido para quatro dá 0,25. Mas, se a gente colocar um para dois, é 0,5 e aí a gente vai, né? É, mas eu perguntei se você quer um quarto da pizza pequena ou um quarto da pizza grande. Tem diferença? Não, um quarto é um quarto, professor. Não, zero e quarto não. Será? Agora, se for uma pizza grande, eu como mais, né? Se for uma pizza pequena, eu como menos. Se eu como mais, quer dizer que não representa o mesmo tamanho. É muito importante isso. Gente, fração, é claro que ele falou de pizza, pronto. Mas, a gente tem que focar aqui. Fração, a gente tem que ter a mesma unidade. Então, o mesmo tamanho. Veja que toda vez que eu represento uma fração, eu represento o todo do mesmo tamanho. Então, se eu for comparar um quarto de uma pizza pequena, ele está dizendo que é a mesma coisa para ele ficar com um quarto da grande e eu com um quarto da pequena. Hum, ó, mas você tem que ser esperta. Ó, ó, ó. Está vendo? Ele está pensando que me rola. Como é que eu vou provar que as frações são equivalentes ou como é que eu vou construir uma fração equivalente? Ora, se eu tenho um meio, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu multiplico ou eu divido. O numerador, que é a quantidade de partes que eu estou me referindo, e o denominador, que é a quantidade de partes que eu dividi em todo mundo, e vou fazer uma multiplicação. Só que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Aí, no exemplo, estou multiplicando por 2. Então, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, acabei de provar a vocês. Vocês têm aí uma prova a partir dos cálculos, algébrica, e você tem uma prova visual. Olha, dividi em 2, peguei 1 de 2. Dividi em 4, peguei 2 de 4. É o mesmo tamanho. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente tem que lembrar que as representações são a mesma. Dá um zoom para os meninos lerem que fração. Aí, no caso, eu botei 50 por 100. Então, 50 centésimo. Qual é o decimal? 0,50. E a porcentagem? 50 por cento. Por quê? É tudo a mesma coisa. É apenas a representação diferente, de maneira diferente, do mesmo número, do número racional. Olha lá. Números racionais. A fração traz para mim. E aqui eu tenho a parte e embaixo sempre o todo. Uma fração especial, que é a porcentagem. A parte e embaixo é o 100%. Aí você pode me perguntar. Ô, professora, e se a fração for de 2 quartos, por exemplo, como é que a senhora chega em 50%? Eu tenho que achar equivalente, ou seja, na verdade, a gente com a prática já vai direto. Mas, quem ainda não tem prática? Transforma esse 4 partes em 100. Fazendo como? Aquela conta que a gente fez. Fazendo a multiplicação até chegar a 100. Então, e aí você vai ter a porcentagem. E a parte decimal, que é dividir mesmo. A divisão. A gente já viu, fazendo a relação com o dinheiro, que não é um bicho de sete cabeças. Professora, o número 1 é uma fração. E aí, professor Ricardinho, responde isso para mim. Ui! Eu posso representar. Mas quem é o número 1 não é a fração, não. Agora, eu posso representar ele como, por exemplo, 5 sobre 5. O resultado é 1, né? Mas o número 1, não. Vou sair dessa. Pois é. Dependendo de quantos pedacinhos você dividiu o seu inteiro, ou seja, de 0 até 1, eu vou ter a fração. Por exemplo, normalmente, no sistema decimal, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, com 1 metro, com 1 centímetro, eu vou dividir por 10. Então, o número 1 é a mesma coisa que 10 décimos. Ou qualquer outra fração que o numerador e o denominador seja a mesma representação. Tudo bem, gente? Ou seja, os números inteiros estão dentro dos números racionais. Preciso me preocupar com isso? Não. Preciso entender como é que eu construo o número racional. Por que que eu construo o número racional? Porque, senão, eu não conseguiria medir coisas que não fossem inteiras. E, muito importante, entender que a porcentagem é um número racional. É uma fração especial. É uma fração cujo denominador é 100. Então, vamos lá. Agora, bora praticar. O que? Deixei para vocês uma questão da OBMEP. Não foi isso? Eu deixei uma questão da OBMEP. Que a gente vai trabalhar aqui, mas com a parte visual do que a parte por contas. Por que eu vou trabalhar com a parte visual do que por contas? Porque, gente, muitos alunos acham complicado a conta. Quando vê no visual, Ah, isso é fácil. Pois é, mas é a mesma coisa. Então, vamos fazer essas conexões para que o próximo ano, vocês lá no sétimo ano, tenham facilidade com tudo que vocês aprenderam agora no sexto ano. Então, bora lá. Janaína tem três canecas. Uma pequena, que está ali, amarelinha. Uma média, que está ali, vermelhinha. E uma grande, a verde. Tá? Com a caneca pequena, cheia, ela enche três quintos da caneca média. Com a caneca média cheia, ela enche cinco oitavos da caneca grande. Janaína enche as canecas pequenas e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca? É essa a pergunta. Tá? Então, eu quero saber o que vai acontecer com a caneca. Professora, e o tamanho? Não importa. Por quê? Porque você vai dividir em partes iguais. É isso que é fração. Partes iguais. O todo da caneca grande vai ser dividido em quantas partes? Ela enche cinco oitavos da caneca grande. Se é cinco oitavos, eu vou dividir em oito partes. Mas bora lá. O que é que ela quer? Qual dessas questões? Ela quer saber, né? Qual dessas questões é verdadeira? Ela, a caneca grande no caso, ficará preenchida em sete oitavos de sua capacidade? Ela ficará preenchida em oito trezeavos. Olha a nomenclatura de sua capacidade, ou seja, a divisão por treze. Ela ficará preenchida em cinco oitavos de sua capacidade. Ela ficará totalmente cheia, sem transbordar. Ou ela vai transbordar? É essa questão que você tem que resolver e decidir qual dessas vai ser. Então, bora lá. Pegando informação por informação. Sublinha. Anota. Para isso, antes da gente começar, o professor Ricardinho vai dar um conselho para vocês. Um conselho que eu ratifico, ou seja, que eu assino embaixo. É verdade. A importância de você anotar quando você está trabalhando matemática. Vai lá, professor Ricardinho. Importante demais, gente. Quando vocês observam uma questão como essa, que tem um texto considerável, e aí vocês observam para o texto e fazem eu vou fazer o que agora aqui? Aí você vai ver, primeiro, a pergunta, onde tem números, onde tem valores, se tem alguma unidade de medida, destaca para ver se você precisa transformar alguma unidade, para você ver se é uma fração, se é um número decimal, que conteúdo é este, para poder você iniciar o processo de resolução de questões. Como a professora mesmo está fazendo, ela vai, em vez de fazer os cálculos, ela está pegando as informações, e vai colocar em forma geométrica, em a parte lúdica, para que vocês entendam. Então, também é uma outra maneira de você desenvolver. Se você está com dificuldade de fazer operações básicas, digamos, operações com frações, no caso, você vai desenvolver o seu raciocínio dessa forma, que vai chegar no mesmo resultado. Então, é importante demais, está certo? E o importante é destacar, gente. É muito importante destacar. Nenhum professor vai chegar para você e dizer assim, não, tem que ter as continhas. tem que ter o pensamento lógico-matemático, tem que ter a conexão, tá? Então, bora lá. A caneca pequena, cheia, enche três quintos na caneca média. Olha só, quando eu vou encher a amarelinha, o que é que eu fiz aí? dividir a caneca média em cinco partes, por quê? Porque eu quero pegar três partes de cinco. Então, veja que essa representação, a partir de figura, de diagramas, como você queira chamar, ela realmente mostra a verdade, mostra o que está escrito ali com os númeroszinhos. Então, vocês já entenderam que esta caneca aqui vai encher até aqui. E perceba que é mais, três quintos é mais do que a metade. Por quê? Porque aqui eu enchi três partes e aqui eu enchi duas. Então, eu enchi mais do que ficou vazio, tá? Essas comparações é importante. Está tudo interligado. Isso você faz automaticamente. Seguindo. A caneca média, cheia, ou seja, a caneca vermelhinha, ela enche cinco oitavos da caneca grande. a caneca grande e a caneca verde, tá? Vou fazer o mesmo diagrama. Só que eu vou dividir a caneca grande em quantas partes? Se é cinco oitavos, eu estou dividindo o todo em oito e vou pegar cinco. Olha lá. Então, traz para mim, por favor. Gente, eu anotei de cima para baixo apenas para facilitar para vocês, mas é só contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esta caneca aqui encheu cinco partes. Eita, professora, aqui está maior do que aqui. Eu não estou falando do espaço, eu não estou falando de nada, eu estou dizendo só que enche cinco oitavos. Então, se eu dividir em oito partes iguais, eu vou conseguir responder. Bom, seguindo. Agora, a Janaína enche as canecas pequenas e médias, vai encher a amarelinha e a vermelha e despejar tudo na caneca grande. E o que é que acontece? Gente, olha como é simples. Traz para mim, para eles perceberem. Aqui, você tem que parar, prestar atenção, pensar. E aí, você vai conseguir resolver com facilidade. Por quê? Porque eu sei que se eu dividir em cinco pedaços a caneca média e pegar três, eu estou com o volume da caneca amarelinha. Isso a gente fez lá na frente. E eu sei que se eu dividir em oito pedaços e pegar cinco, eu tenho o volume da caneca vermelhinha. Preste atenção. Este pedaço aqui está dividido em cinco. Só que, quando eu divido este daqui em cinco, que é a caneca vermelha, e eu pegar três, então é a mesma coisa de pegar três aqui. Tá? Porque estou dividido em cinco. Aqui, eu estou dividido em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou pegar três. Três dessa divisão. Onde é que está esses três? Um, dois, três. Então, eu vou encher a caneca. Eu espero... Alguém fez alguma pergunta, professor Ricardo? Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio. Quem está atento aqui e observando bem o tema da aula, como já conversou comigo aqui, é Sabino, né? Sabino já está observando, então, Sabino, se você estiver aí compreendendo ou alguma dúvida, coloca aqui no chat, que aí eu vou conversar com a professora, tá certo? Mas os alunos estão bem assimilando, né? Porque é uma forma bem lúdica, bem eficaz de entender, dá para compreender muito bem aí o tópico, não é isso? Então, a gente já sabe que é cheio, então a gente já sabe a resposta. Letra D, dá um zoom aí para eles lerem, a letra D diz, ela ficará totalmente cheia sem transbordar. Tá? Bom, seguindo com a nossa última aula deste ano, eu vou relembrar que a matemática são conexões, não são caixinhas separadas. Eu espero que nesse ano que a gente passou a transmitir as aulas, quer dizer, eu, né? Que eu cheguei esse ano, o EMAD já existe antes. Vocês tenham percebido essas conexões, eu realmente me esforcei para que vocês parem de decorar. Tenho que aprender isso, tenho que aprender isso. Não, eu tenho que relacionar os conteúdos. Bem, e como é que eu vou resolver o problema? Cada um resolve da sua maneira. O caminho que você vai trilhar para responder uma questão é seu, é o que você achar mais fácil. A única coisa importante é que você respeite as regras, as teorias, respeite a matemática. Só isso. Nenhum professor vai exigir que você faça um caminho específico. Qualquer caminho matematicamente correto será válido. Bom, e aqui? Aqui a determinação. Gente, quando você quer uma coisa e você vai, persiste, persiste, qualquer coisa, isso é na vida. Se você não desistir, com certeza você vai seguir. Em que ritmo? Ora, cada um vai no seu ritmo. Qualquer um pode alcançar seus objetivos. As pessoas são diferentes, mas não importa, o ritmo é de cada um. Tem gente que corre mais do que o outro, tem gente que vai mais lento, mas o mais importante é que se você persistir, tiver determinação, veja, mesmo que vá mais devagar do que os outros, não importa. Vocês realmente, se tem um objetivo, se trabalhou para isso, vocês, uma hora, vocês vão conseguir, vocês vão comemorar. sabe? Não, é indiferente para o professor qual é o tempo do aluno. E é indiferente para vocês. A gente aprende devagar. Eu, por exemplo, aprendi poucos sinais de libras, porque meu ritmo para aprender libras é mais devagar. Tem gente que é mais rápido, mas as maneiras são diferentes. O importante é não desistir. Vocês vão lá e vocês conseguem. Ora, se você está rápido e seu colega está mais na frente, mas você está mais rápido, tem diferença? Não, não tem. Veja, você pode aproveitar e aprender um com o outro. Até a gente ensinando, a gente aprende. O que importa é que aprendendo ou no ritmo de cada um, vocês se divirtam. Que isso seja uma coisa prazerosa, porque matemática não é para ser a coisa chata. Não, isso é mito. Matemática não é complicado. É uma brincadeira, gente. Veja, dá um zoom aí para eles verem essa corrida de saco. Perceba que tem gente que vai cair agora, mas vai e levanta e segue. Veja que o pessoal já passou, já tem gente voltando, mas olha o outro lá. Não desiste. É isso que a gente tem que fazer na vida. Vocês e nós, todos nós, a gente tem que seguir em frente, persistir. Errou? Tenta novamente. Agora, não esquece que entender por que errou desenvolve o cérebro. Não é errou e deixa para lá. Não, tem que entender por que eu errei. Se você souber por que errou, é bem provável que você não cometa o mesmo erro. Por quê? Porque você entendeu onde é que estava o erro, onde é que estava o deslize. Às vezes, é só distração. Vocês vão se surpreender. Bom, mas lá teu objetivo, lá teu alvo, vocês podem não acertar na mesma hora. Mas uma hora, você vai lá e acerta. Contanto que vocês não desistam, vocês persistam. Professor Ricardinho, tem alguma mensagem que o senhor quer deixar nessa última aula, nesse encerramento de ano? Estava até digitando aqui no chat, agora deu uma parada para falar com vocês, que seja lá qual for a caminhada, a trilha que vocês foram seguindo, sempre vocês têm que lutar e levantar a cabeça para poder você chegar no objetivo que você tem em mente. Ah, mas eu quero ser um doutor, quero ser um médico, quero ser um professor, quero ser um juiz, eu quero ser um engenheiro, o que você quiser ser, você pode ser. Talvez demore um pouco mais ou você vai chegar muito rápido, se surpreender com a velocidade que você vai chegar lá, mas você vai chegar. Você pode tudo, menos desistir, tá certo? Isso aí, professor. Pois é, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês de final de ano, lembrando que matemática é uma diversão. Olha para matemática como aqueles joguinhos, onde o quê? Qual é a meta? A meta é você se apropriar do conhecimento. Por quê? Isso é uma coisa que ninguém tira de vocês. O conhecimento é seu, ninguém tira. então, o que você vai fazer com o conhecimento? Ora, o que você quiser, como o professor Ricardinho disse, vocês têm um objetivo e a única coisa que vocês não podem fazer é desistir. Bom, muito obrigada à equipe de Libras e tchau, turma, até o próximo ano. Alô, galera, mochando recebidos aqui da escola, caixa novinha e aqui está o salad que está chegando para os estudantes do Recife. São mais 45 mil como este aqui. E olha que tudo, já vem com internet topzera. Dá para fazer as tarefas em todo canto. Aqui, pessoal, na sala de aula, a gente agora está usando notebook. Estudar conectado é outro nível, vice? Tem para o estudante e já está chegando para o professor. Olha para aí, até amanhã está curtindo tudo isso. Brincadeira, galera. Em casa, o lance é aproveitar as aulas ao vivo e gravadas que a gente pode ver na TV, no computador ou no tablet. Que tudo! Educa Recife. Esse é o programa de transformação digital nas escolas. Acesse a inclusão para a rede com mais tecnologia do país. Receba!